e toda terça-feira a partir das vinte e uma horas você confere ao vivo aqui no canal DJ o programa Vem Pra Pista! Músicas, baladas, entrevistas, convidados, entretenimento e muito mais! Vem pra pista! Acesse www.canaldj.com.br Canal DJ, o som que você vê, vem pra pista! Produção e apresentação DJ Tom Hopkins, oferecimento Canal DJ, TH Gens e RMAZE Studios. Vem pra pista!